Eu sou vaqueiro, sou da rosa, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeta e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou ficar com ela ele querendo o leão Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu o meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita, então fude o que me resta, eu o meu cavale e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela, eu o meu cavale e ela Já que o pai dela não me aceita, então fude o que me resta Eu sou o meu cavalo e ela Eu sou vaqueiro, sou da roça Eu tenho as mãos grossas, nunca usada e enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família Rica, vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita, não fugir, é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu, o meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita, não fugir, é o que me resta Eu, o meu cavalo e ela Hoje eu acudei bem mais sensível do que ontem com os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar essa questão de tempo Cinco horas da manhã A música tocando e eu pensando nela Eu, o meu cavalo e eu pensando nela Eu sei na parada, a cabeça voando e atrás do meu carro os outros buzinando Eu, o meu cavalo e eu pensando nela Eu, o meu cavalo e eu pensando nela Hoje eu acudei bem mais sensível do que ontem com os meus sentimentos São recaídas, são recaídas, eu sei que vai passar essa questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Eu sei que não é fácil esquecer alguém que você tanto amou A barbe no meu rosto, meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parada, a cabeça voando e o som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parada, a cabeça voando e atrás do meu carro os outros buzinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela É mais que o sal, é mais que o sal Tá um gostinho esparado aí, gente? Prendi o meu cavalo pra pagar a pensão Foi o único jeito, senão eu ia pra prisão E não deu certo em seu animito, mas não precisava disso Essa mulher não tem coração Eu não fui preso, mas mesmo assim me sinto na prisão Eu não vivo sem meu cavalo, eu não vivo sem competição Eu ainda amo ela, mas meu cavalo é minha paixão No cavalo só restou a cela, pela ferida no meu coração Sem ela eu vivo, sem meu cavalo eu não vivo não Faz saudade do meu alazão 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 Do meu alazão e do meu gibão Eu não fui preso, mas mesmo assim me sinto na prisão Eu não vivo sem meu cavalo, eu não vivo sem competição Eu ainda amo ela, mas meu cavalo é minha paixão Do cavalo só restou a cela, pela ferida no meu coração Sem ela eu vivo, sem meu cavalo eu não vivo não Ai que saudade do meu alazão Ai que saudade do meu alazão Sem ela eu vivo, sem meu cavalo eu não vivo não Ai que saudade do meu alazão Ai que saudade do meu alazão Do meu alazão e do meu gibão Eu posso até viver sem tu, miséria Mas sem meu cavalo e sem o meu gibão Ai isso eu não posso não Eu não vivo não Ai que saudade do meu alazão Ai que saudade do meu alazão Ai que saudade do meu alazão Olha o gordinho aí, binguinho Sucesso do meu parceiro Roberto do Silão Imagina se eu não fosse um vaqueiro preparado Agora só curtir a cana, rapariga e meu cavalo Eu sou inteligente e não quero ser mais um Por isso morena linda vem que eu vou dançar comigo Dança comigo, dança colado Eu disse dança colado Dança colado, dança comigo Bora, binguinho Imagina se eu não fosse um vaqueiro preparado Agora só curtir a cana, rapariga e meu cavalo Eu sou inteligente e não quero ser mais um Por isso morena linda vem que eu vou dançar com tu Dança comigo, vai Dança colado, dança comigo Dança colado, eu disse dança comigo Dança colado, vai Dança comigo Dança colado, eu disse dança comigo Ai, ai Dança comigo Dança colado Dança colado, vai Dança colado Dança comigo Eu sou inteligente, eu não quero ser mais um Por isso, morena linda, vem que eu vou dançar com tu Dança comigo, dança colada, eu disse Dança comigo, morena, dança colada Dança comigo, dança colada, eu disse Dança comigo, dança colada, dança colada, eu disse Dança colada, eu disse, dança comigo Dança colada, eu disse, dança comigo Dança colada, eu disse, dança comigo Olha o gordinho tá estourado, papai Essa música é de nossa autoria Em homenagem ao meu avô Obrigado, vovô Eita, porração Quando eu nasci fui morar com o vovô No meio do mato no interior Não é que o meu pai não me quisesse Foi um pedido do meu avô Nas velhas eu ia pra cidade Meu pai querendo que eu fosse doutor E eu rezando pro tempo passar Pra eu voltar pro meu interior A medicina é linda profissão Mas ser vaqueiro é o meu amor Se não fosse vovô Eu não era vaqueiro Tudo que sei foi ele que ensinou Desculpa, pai, se eu lhe dei desgosto Obrigado, vovô Porque me adotou Se não fosse vovô Eu não era vaqueiro Tudo que sei foi ele que ensinou Desculpa, pai, se eu lhe dei desgosto Obrigado, vovô Porque me adotou Eita, vida de gato Bora, boiadeiro Quando eu nasci fui morar com o vovô No meio do mato no interior Não é que o meu pai não me quisesse Foi um pedido do meu avô Nas velhas eu ia pra cidade Meu pai querendo que eu fosse doutor E eu rezando pro tempo passar Pra eu voltar pro meu interior A medicina é linda profissão Mas ser vaqueiro é o meu amor Se não fosse vovô Eu não era vaqueiro Tudo que sei foi ele que ensinou Desculpa, pai, se eu lhe dei desgosto Obrigado, vovô Que me adotou Se não fosse vovô Eu não era vaqueiro Tudo que sei foi ele que ensinou Desculpa, pai, se eu lhe dei desgosto Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado, vovô Se não fosse voce eu não era vaqueiro Ô, vira de garra Eita, menino, esse é um sucesso nosso, viu? Pode pra cima, menino Eu sou do interior Meu pai não tem condição De me dar um cavalo uma razão Eu era louco O cavalo eu chorava de dar dó Aí meu pai me deu um jumentinho um pontotó Foi uma alegria só Em pouco tempo ele cresceu E tudo que o cavalo faz ele aprendeu Pegada de boi no mato Ele era a sensação Tem corrida à distância campeão A diferença do cavalo é que ele era menor Mas eu sou mais do jumentinho um pontotó Jumentinho um pontotó Jumentinho um pontotó Quando ele passa um arraso Ele é um show Jumentinho um pontotó Jumentinho um pontotó Pra mim ele é um cavalo é só menor Jumentinho um pontotó Jumentinho um pontotó Quando ele passa um arraso Ele é um show Jumentinho um pontotó Jumentinho um pontotó Pra mim ele é um cavalo é só menor Eu sou do interior, meu pai não tem condição De me dar um cavalo a lasão Eu era louco pro cavalo, eu chorava de dar dó Aí meu pai me deu um jumentinho, um pocotó Foi uma alegria só, em pouco tempo ele cresceu E tudo que o cavalo faz ele aprendeu Pegada de boi do mato, ele era a sensação Em corrida a distância campeão A diferença do cavalo é que ele era menor Mas eu sou mais meu jumentinho, um pocotó Jumentinho, um pocotó, jumentinho, um pocotó Onde ele passa é um arraso, ele é um show Jumentinho, um pocotó, jumentinho, um pocotó Pra mim ele é um cavalo, é só menor Jumentinho, um pocotó, jumentinho, um pocotó Onde ele passa é um arraso, ele é um show Jumentinho, um pocotó, jumentinho, um pocotó Pra mim ele é um cavalo, é só menor Ele pra mim é melhor do que um cavalo Não troco por nada nesse mundo Jumentinho, um pocotó, jumentinho, um pocotó Pra mim ele é um cavalo, é só menor Eita musiquel, essa é nossa viu Foi com uma maquejada que eu conheci ela Calça de esbota, cinto e fivela Chapéu de couro, camisa e rimpão Quando eu abri bateu meu coração Saiu na pista e eu te olho nela Derrubou o banho eu aplaudindo ela Quando saiu fui conversar com ela Vou resumir, já tô nos braços dela Me questionou que moro na cidade E ela tá fazendo e vai sentir saudade O nosso amor é forte e foi de primeira Agora eu vou ser seu batisteira Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou largar tudo e vou morar no mato Quero viver dentro do seu abraço Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou no trabalho e pedi demissão Vou largar tudo e morar no sertão Essa é pra sacudir o Brasil Márcio Sal Saiu da pista e eu te olho nela Derrubou o banho eu aplaudindo ela Quando saiu fui conversar com ela Vou resumir, já tô nos braços dela Me questionou que moro na cidade E ela tá fazendo e vai sentir saudade O nosso amor é forte e foi de primeira Agora eu vou ser seu batisteira Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou largar tudo e vou morar no mato Quero viver dentro do seu abraço Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou no trabalho e pedi demissão Vou largar tudo e morar no sertão Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou largar tudo e vou morar no mato Quero viver longe do seu abraço Eu tô apaixonado por essa vaqueira Agora eu vou ser seu batisteira Vou no trabalho e pedi demissão Vou largar tudo e morar no sertão A vida dá difícil pra danar Não tem emprego, tem contas pra pagar Vida ou desespera, onde eu chego é sempre não Bosta na cara, convida de cão Mas já sei o que fazer pra sair da lama Tá resolvido, eu vou fazer programa Vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa Vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa Vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa Você que tá solteira encalhada Liga pro gol de vãs Tirar as atrasadas Você que tá solteira encalhada Liga pro gol de vãs Tirar as atrasadas, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa Nossa, ali miserável Você é pra sacudir o Brasil, menino O gordinho estourou, viu? Meu parceiro Roberto Silal A vida tá difícil pra danar Não tenho emprego, tenho contas pra pagar Me dá um desespero, aonde chega é sempre não Bota na cara, oh vida de cão Já sei o que fazer Sair da lama, tá resolvido Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, eu vou fazer programa Você que tá solteira, encalhada Liga pro salzinho, vamos tirar Liga pro salzinho, vamos tirar as atrasadas Você que tá solteira, encalhada Liga pro salzinho, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou fazer programa, vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou ganhar dinheiro na minha cama Eu vou ganhar dinheiro na minha cama O que é isso?